O que é que é só? É muito fofinha, deixando sempre o todo, né? É muito fofinha, é muito fofinha, é muito fofinha, é muito fofinha, vai de pessoal aqui vou gravar um vídeo sobre a terra dos boazinhos, acho que não dá para gravar vídeos, pede desculpa, não dá para gravar vídeos, não, 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 acho que gostaram muito os meus likes e os todos, oh yeah, cordinha, 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 não, 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 não